Bola na grande área, tocou pra trás, quem é que chega? Jadson, golaço! Golveu, faz o corte esse de Clay. Aí o Gabriel faz a abertura, o Corinthians tem a chance do contra-ataque com o Pedrinho. Olha só, são quatro contra dois, hein? É só caprichar, vai trazendo o Pedrinho. Rolou pro Jadson, invadiu na cara do gol, perna esquerda, batida! Gol do Corinthians! Jadson! Na marca de 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians foi mortal no contra-ataque! Lançamento pro Rodriguinho na grande área, a bola passou um pouquinho, ele consegue dominar, fez a fita, invadiu a área, foi pra lá, pênalti! Pênalti para o Corinthians! Lá vem o Jadson, perna direita na bola, batida! Gol! Gol do Corinthians! Outra vez, Jadson! Hansola, troca a bola com o Reyes, Reyes rola pra trás, solto, aí pro Hernandes, cabe o tiro, boa bola lá na direita, chegou no fundo, Reyes bateu direto! Gol! Aí o Maicon aciona o Sid Clay aqui pra chegar na linha de fundo, pelo lado esquerdo, ele botou a bola na grande área, tocou pra trás, quem é que chega? Jadson! Golaço! Gol! Do Corinthians! A noite é de Jadson na Venezuela! Só ajeitou com o peito ali pra amortecer pro Sid Clay! Olha o contra-ataque do Corinthians de novo! Vai chegando o Jadson pela direção, 3 contra 3, agora 4, vai chegando o Sid Clay aqui do Outro lado, Pedrinho abriu na ponta, bola para ele, foi para o fundo, o cruzamento, o Rodriguinho sobrou, Sid Klee! Gol! Do Corinthians! Sid Klee! Outro lado vai pegar a sobra, tentativa de fazer o lançamento para a área, a bola vai passando, Sid Klee tirou, Reyes! Olha o toque, Hernandes! Gol! Do Lara! Recuada pelo Jadson para o apoio do Mantuan. Jadson, de novo Mantuan, criou espaço, invadiu a grande área, trouxe para o lado direito, lá vem cruzamento, Romero! Gol! Do Corinthians! Olha a roubada de bola, Júnior Dutra, os venezuelanos correm atrás dele, ele vai para dentro da grande área, olhou para o goleiro, vem a batida! Gol! Gol! Do Corinthians! Júnior Dutra! Olha o Sid Klee, rolou para o Romero, lá vem o Corinthians, em cima da marcação, trouxe para o pé direito, bateu cruzado, espalmou o goleiro, Júnior Dutra! Gol! 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 Do Corinthians! Outra vez, Júnior Dutra!